Após agredir a esposa, o homem acabou levando uma facada na coxa. O Henrique Neto está ao vivo aqui com a gente e tem todos os detalhes sobre esta ocorrência, inclusive que mobilizou aqui o setor policial. Henrique já está com a gente aqui, né? Henrique, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Pulseira de Prata. Conta pra gente mais detalhes sobre esta ocorrência. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos do Pulseira. Infelizmente, é a violência doméstica, só que desta vez foi tipificado como violência de ambos os lados. Por quê? Porque o rapaz se desentendeu ali com a Amazia, eles moram no bairro Santo André, e de repente ele pegou a mulher pelo pescoço e agrediu. A mulher não pensou duas vezes. Ela se armou de uma faca e ó, aplicou um golpe de faca na coxa do indivíduo. O homem acabou levando uma facada na perna e aí soltou e ó, abriu no mundo. Caiu fora, viu que o negócio ali não era pra ele. Caiu fora, vazou o globo, saiu fora. E aí a polícia foi chamada, a mulher passou mal, evidente. O SAMU foi acionado também, a mulher passou por uma medicação, porque ela estava gestante, e aí estava com aquele risco de que pudesse acontecer alguma coisa. Ela disse para os policiais que atenderam a ocorrência, que só aplicou a facada no homem porque ela estava gestante, e ele pegou ela pelo pescoço e ia bater nela, ela achou que ia machucar o filho dela que está ali no ventre. E aí ela, para se defender, pegou aquela faca e acabou aplicando um golpe na coxa dele. Ele soltou e saiu correndo e a polícia até agora está tentando encontrar aí alguma notícia do paradeiro desse homem. Portanto, está aí, mais um brabão aí, mais um homem violeto.